Eu considero bastante importante esse contato dela com o inglês e a metodologia do curso. Olá, eu sou mãe da aluna Alice Lessa da Silva, do Abelhas de Mel. Minha filha está no pré 2 e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão do curso da UOL e do quanto que eu estou considerando importante esse processo que ela está vivendo. Eu gostaria de agradecer ao curso, agradecer à professora, agradecer à escola por todo o empenho que tem sido feito, por todo o esforço. E queria também elogiar a didática do curso, queria frisar que eu como professora também considero bastante importante esse contato dela com o inglês e a metodologia do curso. Eu considero bastante inovadora, bastante diferenciada. Então, hoje eu queria agradecer e frisar o quanto isso tem sido tão importante na vida da Alice. Principalmente nesses últimos tempos de zona social, que a gente não está conseguindo ter esse contato de escola e a UOL e o próprio sedu cabelha de mel. está proporcionando que esse contato não se perca. E através dessa metodologia do curso, que é tão inovadora, eu consigo sentir que ela tem assimilado conteúdos bastante importantes para a vida dela. Então, eu queria aqui deixar o meu agradecimento. Obrigada.